E no último parágrafo, Emmanuel diz, a gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. E sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria exclamando felizes, meu irmão. Então, houve essa concepção de fraternidade. Somos irmãos uns dos outros, irmãos uns dos outros, de diferentes raças, diferentes culturas, diferentes níveis sociais, porque Jesus veio trazer o Evangelho para a humanidade. É como a doutrina espírita. É por isso que no movimento espírita, nós precisamos estar atentos a essa questão do elitismo, porque o espiritismo é o consolador. E o consolador não pode ser elitista, ele não pode separar. O consolador, ele não pode vender-se, ele não pode leiloar-se. O consolador, ele deve estar com o povo em toda parte. É o papel do cristianismo. Vejamos aí tantos exemplos, não é? Doutor Bezerra de Menezes. Será que o doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, haveria de colocar preço numa de suas palestras? Ou Carbachutel, ou Eurípides Barçanufo, ou Chico Xavier, ou Dona Ivone Pereira, não é? Ou Anália Franco, ou Dona Corina Novellino, aqui tão próxima de nós, ou Maria Modesto Cravo. Esse pessoal todo entregava o que tinha, dava o que tinha em favor das obras assistenciais, para que as obras assistenciais e para que os núcleos espíritas proliferassem, não é? Como nos tempos do cristianismo primitivo, em que as famílias abriam as portas para a realização do culto do evangelho, para que os primeiros núcleos fossem fundados. Como Emmanuel conta, já falamos aqui, no livro Paulo e Estevam, não é? Essas primeiras igrejas, as igrejas nascentes, não é? Esses núcleos do cristianismo. São Paulo e Cevam... t 커버ço, brasileiro, ou Pairam, não é? Anyways, vocês sejam bem aqui, 36 e Warrior... Barmos da Firezw attention!